Salve galera que assiste o meu canal, desculpa pela demora de postar vídeo, é que infelizmente é que a clínica foi assaltada e levaram o meu aparelho de celular e os outros funcionários aqui do PET, então fiquei um bom tempo sem câmera para poder fazer os vídeos para vocês, mas agora eu comprei um celular baratinho aí, mas dá para filmar, vou explicar para vocês como que faz a tua higiênica básica, tanto em casa como no pet shop, beleza? Não esqueça de se inscrever, deixe sua curtida, compartilhe, divulgue e tenta aprender alguma coisa aí, valeu! E lembrando que aqui não tem nenhum custo-benefício, aqui não tenho patrocínio, não tenho nada, fazendo isso por livre, exportando-me à vontade, espero que vocês curtam, se alguém me fazer comentário maldoso ou algo do tipo, eu vou excluir, porque o canal é meu e eu não estou ganhando nada com isso, beleza galera? Espero que ajude vocês aí. Então galera, a gente vai precisar da máquina, lâmina 10, para fazer a parte de higiene, higiênica, a lâmina 40, que é a parte que vai raspar as partinhas de baixo, lembrando que essa lâmina 40, ela é usada na parte cirúrgica, mas a gente usa para raspar debaixo das partinhas, beleza? Não, precisa do pente, o pente de todo instante precisa estar trabalhando com ele, tá bom? Vou botar ali hoje aqui, a abelhinha. Então galera, gente, ó, isso aqui é muito simples o processo dessa lâmina. Você só pega, encaixa na máquina, como vocês já sabem, encaixou, ela encaixa, fecha. Para abrir, o mesmo processo, tem um botãozinho que ela aciona a lâmina. Você aperta e abre. Para colocar o certo, é com a máquina ligada, depois que você aperta, tá bom? Desliga, abre. Aí liga a máquina, fecha. Tá bom? Vamos lá então? Primeiro, a gente começa aqui por baixo, aqui ó, a gente traz. Ó, subindo na lateral da virilha para a barriga, só na parte de dentro, que é esse vãozinho aqui, ó. Lembrando, muito cuidado com os peitinhos. Você pode encostar a lâmina assim no peitinho, que não vai cortar. Só vai cortar se você pegar a lâmina e ficar forçando no peitinho sem parar. Forçar muito forte mesmo, aí corta. Mas se você ficar, assim ó, pode subir na moral batendo, devagar, pode bater na porta. Você pode descer também, lembrando que a parte higiênica é da virilha. Você mede daqui ó, do meio da barriga, quatro dedos para a lateral. Essa é a tose higiênica. E quatro dedos para cima aqui, ó. Ó, quatro dedos do meio da barriga para a lateral, para a caída da virilha dela aqui, ó. E quatro dedos, três dedos no máximo, um só. Ó, do meio daqui ó, da barriguinha, quatro dedos também para cima. Você mede quatro dedos aqui na lateral e quatro dedos em cima. Tá bom? É só a tose higiênica. Lembrando que você pode descer também, ó, ao contrário. Ó, você pode subir. Pode subir, pode descer, ó. E pode pegar no peitinho, não tem problema, não vai cortar. Só vai cortar se você pegar e ficar forçando no canto. Tá bom? Porque, ó, ela te dá a liberdade para você trabalhar. Não é tão perigoso. Ó, pode ir nos cantinhos devagarinho, ó. Você pode trabalhar tanto para cima, na vertical, horizontal, para o lado direito, esquerda. Você que vai ver onde tem um pelo. Contando que você siga o limite dos quatro dedos para baixo. Daqui da virilha subindo. Olha como já ficou. Você tá vendo essa... Aqui na virilha aqui, ó. Tem um pelinho, uma pele aqui, ó. Que divide a barriga para cá, para as costas. Você não pode pegar essa pele invadindo para trás das costas. Tá bom? Você vai pegar. Vai virar aqui. Vai levantar o rabinho. A própria mão aqui, ó. Você pega, coloca aqui. E raspa o pepequinha dela. Tá bom? Ó, pode ir subindo também, ó. De baixo para cima. E na lateralzinha, ó. Dando a volta, né? Tá bom? Na periquitinha dela. Ó. Ó, ficou bem limpinha. Aí emendou aqui. Tá limpo. Aí já emendou com a barriguinha que tá limpa. Agora você vai passar para cá, para o bombuzinho dela. Para o ânus dela. Da pepeca dela aqui, ó. Da periquitinha dela. Para o ânus. Tem essa divisória aqui de pelo. Você é mais ou menos três dedos. Normalmente todos os clientes gostam. Que fica esse vãozinho. Porque depois separa na tesoura. E aqui você raspa com a lâmina dez. Aqui, ó. Aqui, você vai subir. Tanto para cima, como para o lado. Só um pouco. Para cima é o tamanho da lâmina. Para cima você pode subir a largura da lâmina. Ó. Olha como ficou limpo. Aí ficou limpo o bubom. A periquitinha dela ficou limpo. E a genitálise aqui embaixo também. A parte genitálise. E ficou esse vãozinho de pelo que fica normal. Que divide. A marcação. Separa o ânus dela e a periquitinha dela. Tá bom? Aí esse daqui depois a gente tira na tesoura. Dá uma leve paradinha. Troca de lâmina agora. Vamos pegar a lâmina quarenta. Quarenta você é usado para raspar as patinhas de baixo. Tá bom? Você vem aqui. Você vem. Faz isso aqui. Tem um X. Você faz um X na patinha de baixo. Ó. Pode aprofundar que não vai cortar. Sua lâmina tem que estar inteirinha. Não quebrada. Beleza? Aí você pode aprofundar aqui. Na parte que é cortada da patinha dela. Que divide. Que não vai machucar. Olha a outra aqui. Exemplo aqui. Ó. Pode fazer um X. Por que a gente raspa aqui embaixo? Porque se na casa dela for o azulejo. Ela vai escorregar por causa desses pelinhos aqui no coxinho dela. Então tem que tirar. Aí ela não escorrega e sente o chão melhor. Lembrando. Só tira esse vãozinho aqui. Pra ficar mostrando a mufardinha dela aqui. Pode fazer um X. Fez um X. Sai tudo. Raspando. Aí você vem. Tira o excesso que ficou ainda por fora. Tá bom? Então galera. Agora pra fazer a parte que tá dividindo. A gente tá arredondando com a tesoura. As partes. A gente vai precisar da tesoura reta. Meio colegada. Tesoura média aliás. Reta. E uma tesoura curva. É. Eu vou usar o texturizador. Mas não preciso usar texturizador. Mas eu uso porque eu tenho. Então eu vou usar. E dá um acabamento legal. Beleza? Você vem e peteia pra baixo. Calma velhinha. Calma. Ela é assim muito agitada mesmo. Sempre foi agitada. Aí você vem. Ó. Ou você levanta no alto. E vai arredondando. Ou põe no chão. E vai fazendo ciclo. Sempre o ciclo. Não tem que cortar. Meu bicudo pra dentro aqui. Triângulo não. É arredondando. Pra poder fazer a forma da patinha. Aí você dá uma levantadinha aqui. E vem por baixo e faz isso. Tira só o excesso que ficou. A borda do que você raspou. A penteia de novo pra baixo. Escova. Ou penteia. Aí você vai. Levanta aqui no alto. E vai circulando. Aí você pode tirar aquele excesso mais grosso do pelo. Que tá aqui ó. Por volta. Pra que fique limpo. Aqui ó. Bem limpo. A patinha. Aqui. Aí você vem. Põe a patinha dela no chão. E circula. Agora de trás. Você vem. O texturizador. Ele serve pra unir as pontas. Ele junta aquelas pontas. E deixa separadinho. Pra você ver de longe. As pontas. Você vem de novo. Circulando. Retirando as pontas. Você tem que tirar só as pontas. Em volta e volta da pata. Circulando. Aí. Fica legal. Pra caramba. Aqui você não precisa mexer na região da pata. Porque já não é tosse higiênica. Tosse higiênica é mais só embaixo. Tá bom? Vai de você. Quiser fazer um agrado pro cliente. Tirar um pouquinho mais. Aí. Beleza. Aqui de novo. Vai circulando. Você pode começar aqui de trás. Sentindo a frente. Ou pode começar do meio. Arredondando pro lado direito. E depois do lado esquerdo. O jeito mais confortável que você achar. Tá bom? Você vai. Clica aqui na frente. Agora levanta aqui a patinha aqui atrás. Tira esse peito. Aí tira essas pontas aqui de leve. Pro cocô não grudar. Olha como fica bonitinho. Ela vai ficar tipo assim. O bubunzinho bem. O bubunzinho bem limpo. E a caidinha aqui ó. Bem feita. Bom galera. Agora a gente vai fazer o rostinho. O rostinho. O rostinho. Você vai precisar daquela tesoura média. Tá bom? Reta. Porque aí você só vem. Aí você tem que deixar aqui um dedo do focinho pra trás. Aí você deixa um dedo assim de perva aqui ó. Esse vãozinho aqui. Você nunca tira. Tá bom? Aqui você pode limpar bem aqui ó. Nesse vãozinho aqui do olho aqui ó. Entre a franjinha pra baixo aqui. Você pode limpar bem. Lembrando. A ponta da tesoura sempre tem que tá acima do focinho. Porque se ela virar ó. Aí não corre o risco de entrar no olho dela. Tá bom? Você nunca deve tirar isso aqui. Raspar isso aqui. Esse aqui é o que dá o visão na carinha da cachorra. Tá bom? Ou do cachorro. Você não pode sair raspando ele não. Tem que sempre deixar. Você pode fazer o que? Dar uma leve aparada nele. Nessa pelagem aqui ó. Do focinho aqui. Se ficou um dedo de altura aqui ó. Tá bom? Menos de um dedo. Foi tipo meio centímetro de altura. Aí você limpa bem. Aqui ó. Pode limpar bem ó. E sempre lembrando. A ponta da tesoura passando pro olho ó. Na descida. Ou se for na subida. Aqui mais alto. Porque se ela virar não pega. Se tá pra baixo ela virar. Escorrega pra cá e não pega. Aqui você joga a franjinha pra frente. Eu no caso eu uso um texturizador. Mas você não precisa usar o texturizador. Tá bom? Ó. Jogou? Você vem com a própria tesoura média reta. E pode fazer um corte. Você pode começar daqui pra cima. Ou pode começar do meio. Eu já tenho essa mão de começar daqui do meio. Pra caída lá do esquerdo. Aí depois eu pego daqui pra caída lá do esquerdo. Lá do esquerdo. Olha como já ficou. Meu. Fica cheio de bola, cara. Você vem. Puxa de novo. Tenta unir as pontas. Pra ir impecável pra casa. Com muito cuidado você põe a pontinha aqui, ó. Aqui no meio. Porque se ela virar, escapa pra cima, tá bom? E aqui é a mesma coisa, ó. Sentido pra cá. Nunca deixa aqui perto do olho pra dentro aqui, não. Pelo amor de Deus. Deixa aqui assim, ó. Faz esse triângulo aqui, ó. Tá bom? Aqui, como eu já havia explicado em outros vídeos. Você vem. Pega a parte do focinho de cima. A mão de baixo. Encaixa aqui. Pra fazer a caidinha. Tem que sempre ter uma caída aqui, ó. Você vem, ó. Com muito cuidado. Pra ela não pôr a língua pra fora. Correr o risco de você cortar a língua dela. Aí de vez que você dá folga pra ela poder passar a língua. Passou a língua, você vem aqui. Aperta aqui de novo, ó. Não deixa ela pôr a língua pra fora. Faz a caidinha pra baixo. Beleza? E aqui de novo. A mesma caidinha pra baixo aqui, ó. Pra tirar aquelas pontas que ela fica engolindo. Que eu vejo que tá muito grande, ó. Circulando a própria pele da boca, ó. Só que fazendo assim, ó. Não é pra você vir tirando com tudo pra cá, não. Senão fica feio. Tem que fazer a caída aqui, ó. Fez a caída. Tá tirando tudo pelo da boca dela, ó. Tá vendo? Tirei. Lá a mesma coisa, a caída. Ó o rostinho, ó como fica já o rostinho dela. O olhinho lá no fundo e a franjinha aqui. Isso aí. O olhinho lá no fundo e a franjinha caindo. Tá bom? Agora, lembra que eu pedi pra vocês cortarem daqui, do focinho pra baixo aqui, ó. Tipo, na reta aqui, ó. Pra cá. Não indo direto. Porque você vai pegar, ó. Você cortou pra cá. Vai pegar a ponta dele aqui, fazendo meia lua pra trás, ó. Tirando bem de leve as pontinhas, tá bom? Ó. Você fez pra cá. Agora você vai pegar pra cá. Ó. Tirando de leve. Ó, você fez a meia lua, ó. Aí vai embora pra cá. Tá bom? Ó. Passando por baixo da orelha é pouca coisa. Agora, pra cá a mesma coisa. Desceu. Eu vim cortando, lembra? Tirando as pontinhas de lei da boca. Seguindo aqui a pontinha, ó. Você faz o corte pra baixo. E vem meia lua pra cá. Não é pra cortar daqui do focinho, já direto aqui não. Senão é na reta. Senão fica muito feio. Tem que descer, ó. Descer. Vai descendo. Vai fazendo meia lua, ó. Tirando só o excesso. Lembrando que é tosa higiênica. Então você não tem que tirar muito pelo... Como se fosse uma tosa nos outros vídeos lá que eu tiro bastante. Explico pra vocês. Aqui você só tá tirando as pontinhas, ó. Pra ficar assim, ó. Acabamento, beleza? Aí daqui... Com o focinho. Você vai descer. Vai juntar, ó. Segurou a boca de baixo e de cima pra ela não pôr ali não pra fora. Aí você vai fazer um corte pra baixo, ó. De leve, ó. Só as pontinhas. Tá bom? Aqui, ó. De leve, só as pontinhas, ó. Tirando aqui, ó. Pra ficar essa marcação bonitinha. Aí aqui é a mesma coisa, ó. É que eu vou mostrar pra vocês por causa do ângulo do vídeo. Aí você pode pegar daqui, ó. E ir pra lá, ó. Seguindo aquela meia louca que já tá marcada, ó. Mas se não, você pode vir, ó. É que eu consigo tosar já de todo jeito. Então, ó. Você pode vir aqui, ó. Tá bom? O certo é você vindo daqui pra cá. No focinho, no sentido da louca da cabeça. Aqui por baixo. Até aqui, ó. Até debaixo da orelhinha dela, tirando algumas pontas. Ó, tirou. É toda aqui. Lembra que tava mó feio, ó. Cabeçona, tudo peluda. Dando mais um tapinha aqui pra ficar legal. Ó, lembrando que ficou aquele pelinho, ó. Pra dar o visor na carinha dela, tá bom? Olha só. Aí eu fiz... Tá bem limpo aí. Aqui, ó. Em volta também, ó. Bem tirada, ó. Bem tirada. A genitália, ó. Bem limpa. Tá bom. Bem limpa. As partinhas, então, nem se fala. As partinhas ficaram impecáveis. Bem arredondadas. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o bombonzinho como ficou. Então, galera. Depois de pronto, ficou assim, ó. Linda. Com lacinho. Com perfume. Bem tosadinho. Carinha perfeita. Mostrando agora o olhinho que tava coberto. O olhinho não dava pra enxergar. Tá bom? E é isso aí. Curte. Fique verde. Lembrando que esse canal aqui era só canal de zoeira da minha vida particular, do dia-a-dia, com outros brother. Mas aí, como eu fiquei colocando vídeo sobre pet, e os pessoal gostou, eu agora deixei só pro canal pet, tá bom? É isso aí. Aí o outro, e depois eu passo o link, que é... Ele é o Subir e DSP. Que é onde eu coloco minha zoeira do dia-a-dia. E aí, quem quiser emigrar pro canal de zoeira, pode colar pra lá também. Se inscreva lá, curte também, beleza? Mas esse canal agora é só pra pet. Valeu, abraço. Até a próxima. E aí, tchau. E aí, tchau.